Mais um acidente com vítima fatal foi registrado na BR-381, próximo à cidade de Periquito. O motorista de uma carreta morreu depois que o veículo carregado com grafite tombou. Isaac Newton Severino, de 41 anos, é a vítima. É o segundo registro com morte no trecho, em menos de 24 horas. O acidente foi registrado em uma reta no quilômetro 194 da BR-381, bem próximo à cidade de Periquito. A dinâmica de como tudo aconteceu chama a atenção. A carreta seguia no sentido governador Valadares a Ipatinga, mas parou no lado contrário da pista. Veja pelas marcas no chão que o veículo percorreu aproximadamente 5 metros às margens da via e no barranco antes de tombar. Já na pista não havia marcas de frenagem. O motorista morreu na hora. Quando a gente chegou no local, a gente olhou os sinais vitais, ela não tinha mais sinais vitais e aí chegou a equipe do SAMU declarando o óbito da vítima. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta estava carregada com grafite. É uma substância muito comum de ser encontrada em lápis de escrever. O elemento químico que compõe o grafite é o carbono. Parte da carga permaneceu intacta e uma outra parte se espalhou aqui pela rodovia. Isso gerou uma foligem que impregna em quem passa pelo local. Vocês podem ver vestígios desse material no meu braço e também no meu rosto. Não se trata de um transporte de produtos perigosos. Então não existe uma identificação correta ali, mas a princípio é um grafite que fica na suspensão no ar, mas não traz nenhum risco de inflamabilidade ou de qualquer tipo de escorregamento aqui na via. A gente está aguardando a chegada da perita justamente para poder liberar, porque aí a nossa viatura vai fazer a limpeza da via com o uso de água. Mas pode contaminar a cena se ela não vier antes fazer essa perícia. A gente tem que aguardar a perícia para fazer a limpeza. O trânsito ficou em meia pista por duas horas. Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal liberou o trecho. Até o fechamento desta reportagem, os técnicos da Polícia Civil eram aguardados para os trabalhos periciais e remoção do corpo do motorista ao IML, Instituto Médico Legal.